Voltamos com o Falando Sério hoje, recebendo o Geraldo Magela Pontes, Geraldinho, ele que é músico muito conhecido em Sete Lagos, professor de música, professor de outras disciplinas, mas hoje veio aqui para falar de vida. E nós terminamos o primeiro bloco falando das primeiras ações do Geraldinho para criar em Sete Lagos um núcleo do Centro de Valorização da Vida. Aí você fez o contato, né, Geraldinho, com a Direção Nacional e a coisa está caminhando. Sim, aí, como eu havia dito, vamos colocar uma data nisso, marcar uma primeira reunião. Antes eu comecei a postar, comecei a diluir a ideia, pessoas pedindo para ser incluída na lista, né, e marcamos uma reunião e, assim, não foram muitas pessoas na reunião, mas foram quem precisava estar, graças a Deus. Nada acontece sem razão, sabe? E, então, representantes do Rotary, as mulheres de núcleo de combate ao câncer... Associação Voluntária de Combate ao Câncer. Sim, estavam presentes, pessoas da Procuradoria da Prefeitura, amigos que trabalham lá dentro, na área jurídica. E exatamente o que nós precisamos para dar o primeiro passo é a parte jurídica. Tem que criar uma sociedade civil, tem aquele procedimento, né, formar uma direção, uma mesa diretora. E, enquanto isso, outras pessoas, né, outra sede do Rotary, eu tenho uma agenda para apresentar essa proposta para um grupo, outro grupo do Rotary, que se dispõe a ajudar. Então, praticamente, os ingredientes estão todos prontos para acontecer, né. O que eu posso falar do CVV no momento, ele atua em 72 pontos do Brasil, tem vários estados, várias cidades, que os voluntários atuam no anonimato, tanto também quem conversa, a pessoa necessitada de conversar, não se identifica. Agora, hoje, graças à inovação dos meios de comunicação, porque até então, o CVV era só por telefone. Hoje, o CVV, a pessoa pode ser atendida pelo telefone, pelo VoIP, Skype, chat, a internet de modo geral. Então, tem várias maneiras. E preservar o anonimato da pessoa, sabe. E voluntários. Então, depois dessa etapa agora, quinta, depois da manhã, quinta-feira, teremos uma outra reunião para fazer uma leitura, um estudo do estatuto. O estatuto é padrão, padrão nacional, já recebi esse estatuto adaptado para Sete Lagoas. Vamos estudá-lo, vamos, né, acrescentar algumas coisas, questionar mais algumas coisas, para começar a fase de recrutamento. Aí, o coordenador nacional vem, Santa Catarina, ele vem para apresentar oficialmente o projeto, curso de treinamento, deixar bem claro, porque quem é um voluntário, ele não atua como terapeuta. Ele não está tomando lugar do psicólogo, do psicanalista, não. É um ouvinte. Ele está emprestando o ouvido. É a arte de ouvir. Ele pode mediar algumas coisas, mas, para sinal, a pessoa vai ficar sentindo aquele 0800. Diz que um, se você quer falar disso. Falar com a máquina. Ah, aí, falar com a máquina. Terrível. É horrível, né. Mas, enfim, então, nós estamos caminhando para isso. E percebe-se o seguinte, a pessoa que oferece para ajudar também é beneficiária. Porque o fato de querer ajudar e servir, eu tive experiência em outros projetos que nós já fizemos, e vamos continuar fazendo, pessoas que se oferecem para ajudar. A pessoa que chega para ajudar, como, por exemplo, o Carnaval dos Idosos da Vila Vicentina, eles não passam fome. Eles têm o que comer, tem, graças a Deus, a despensa está cheia. Tem uma casa boa para morar. Sim, tem atenção. Materialmente estão muito bem assistidos. Tem, então, eu vi lá, você vê lá os funcionários, o carinho que tem, e as pessoas que vão visitá-los. Bem assistidos. Não é por isso. Claro. Mas você tirá-los de um lugar, criar um Carnaval de marchinha, e os voluntários chegarem, acho que o benefício é maior para quem está ajudando. Sem dúvida. Sabe? Eu vejo muito isso, Geraldo, em coberturas do radar de trabalhos de voluntária. Por exemplo, a sensação das voluntárias dos dois hospitais de Sete Lagoas, invariavelmente elas dizem, olha, eu recebo muito mais do que eu dou. E é verdade isso, né? Quer dizer, se você tem um tempo, doe o seu tempo para alguém, você vai receber a lei do retorno, você vai receber de volta. No mundo capitalista é uma perda de tempo isso. Ah, sim. É uma perda de tempo. Porque o tempo é medido em dinheiro. Só que eles vão gastar muito mais com medicamentos, com terapia depois. E é uma terapia que você ajuda outras pessoas, sabe? Exatamente. É incrível isso. Então, vocês estão nessa fase, então, de organização. Estamos organizando. Eu coloquei na rede social, quem quiser conhecer, o título, o nome do grupo na rede social, no Facebook, está Por Uma CVV em Sete Lagoas. Uma CVV em Sete Lagoas, né? Por Uma CVV em Sete Lagoas. Se escrever essa frase, vai cair no grupo. Eu postei alguns vídeos, claro, vídeos de outras propagandas, de outras cidades, com depoimento. Então, as pessoas vão passar a conhecer. O assunto do suicídio, infelizmente, ele é tido como tabu. Não se fala nisso. Aquela coisa calada. Eu não me atrevo a falar, porque eu não sou doutor no assunto, como eu já disse. Mas até onde eu sei, até onde eu pude participar, o André Trigueiro, repórter da Globo, esteve aqui em Sete Lagoas, ano passado. Ele lançou um livro sobre esse tema, o auto-extermínio, e ele dedicou os direitos autorais todos para a CVV. Então, ele falou com a autoridade. O livro, eu tive a oportunidade de ler também, os dados estatísticos. Então, multiplico aqui o que estava no livro, reproduzo aqui o que estava no livro. Ele fala muito isso. Dengue tem estatística, AIDS tem estatística, câncer, violência do trânsito, se fala. Mas suicídio não se fala. E é grande o número. Não pode falar da seguinte maneira. Eu me lembro de alguns trechos que falam assim, igual a morte de alguns ídolos, artistas. Então, às vezes, a mídia exalta aquela pessoa como um astro, um herói. E a sociedade precisa de ídolos. Aí você copia um ídolo. Agora, se o ídolo é capaz de se matar, o perigo. Então, a projetar o ídolo dessa maneira, o suicídio como uma glorificação, é um perigo. E não é só esse suicídio de tomar um veneno ou dar um tiro na cabeça. É o suicídio pelo próprio estilo de vida que a pessoa leva. Estilo de vida. Drogas. A pessoa é uma morte homeopática. Exatamente. Hoje, nós podemos falar que o cigarro, a bebida, de modo geral, é um suicídio homeopático. E esses ídolos aí, por exemplo, que morrem de overdose, doenças sexualmente transmissíveis. Coisas que... situações que eles não precisariam vivenciar. É um assunto delicado, para entrar em detalhes, mas assim, de repente, você, que não era nada, se torna a referência de muita gente. É, realmente é um assunto perigoso. Então, lá citaram o nome de Mary Moreau, que na época em que ela morreu, outras pessoas copiaram. E outros nomes, um escritor famoso, que no livro ele narra a morte e depois ele se mata, outros copiaram. Então, a gente vive uma sociedade que precisa de ídolo, mas para ter força para viver. Exatamente. Ídolos para ter força para... Para se ser. E a mídia tem que ter esse cuidado. Então, parece que a mídia não sabe expor a situação, então prefere o silêncio. Mesmo nessa falta de estatísticas, eu me atrevo a dizer aqui que cada um de nós conhece um caso, se não na família de pessoa próxima, de famílias próximas que tem um caso suficiente. Sim. Na minha família tem. Nós temos. Se estivéssemos aqui com milhares de pessoas e pedir para levantar a mão, quem não teve um primo, um parente, um parente próximo... E outra coisa, a pessoa dá sinais. Dá sinais. E a gente subestima. Muitas vezes você não consegue ler aqueles sinais. É, a relação muito grande, a depressão é um sinal. Aí, no texto, eu falo que, eu mencionei um pouquinho, porque é preciso de, o laboratório está faturando muito, está vendendo uma felicidade química para a gente. A gente tem, todo mundo tem problemas. Todos têm problemas. Agora, o fato de ele saber lidar com os problemas é que faz a gente crescer. Agora, só porque eu estou sofrendo por um problema, eu vou tomar um remédio? Eu vou beber? Eu vou me drogar? Tudo bem. Fez isso. Na hora que acabar o efeito do medicamento, ou da droga, ou do remédio, o problema está lá te esperando, para enfrentar ele novamente. Então, a gente tem, o que você é hoje, o que eu sou hoje, o que o telespectador é hoje, é resultado das dores e vidas. Se ele se sente mais homem, mais mulher, foi graças a esse tropeço e ter capacidade de levantar. É, mas é exatamente, eu acho que o importante... Jogar é fácil, né? É, sabedoria... Jogar é assim, posicionar na pele. Jogar é fácil, né? Agora, a sabedoria está em você aprender com os erros, com os tropeços. É. Porque eu penso assim, aprende-se muito pouco com os acertos na vida. É. Aprende-se muito mais com os erros, desde que saibamos analisá-los, avaliar, mudar a conduta em função desse erro, para não repetir esse erro. Você vai cometer outros erros, mas não cometa os mesmos. Não é isso? A minha caminhada como professor, eu sempre valorizei o erro. Eu acho que você tem que valorizar o erro, sim. Porque a partir do erro, você vai procurar outros caminhos. A gente amadurece em cima disso. E outra coisa também que eu acho que... O CVV, a matéria-prima do CVV é ouvir indiretamente o diálogo, que é uma raridade. Ele pode acontecer, mas não é. Então, hoje, uma outra coisa que nós podemos apontar, que dá uma solidão tremenda, é você, o celular, você pega o celular, eu conversando com você, eu não prestar atenção no que você está falando, eu estou aqui no celular, conversando com o mundo inteiro. Eu sou capaz de conversar com o mundo inteiro. Mas não conversa com quem está no celular. Não conversar. Eu estou dentro de casa, filho, pai. Você faz as contas, por exemplo. O pai, uma jornada normal de trabalho seria oito horas de trabalho. Normal. Mas como a grana está curta, um bico, um horário extra, tal, tal. Enquanto o pai está trabalhando, o filho está na escola e a tarde está em casa. A mãe também deve estar trabalhando oito horas. O dia tem vinte e quatro horas. Teoricamente, deve dormir oito horas. Sobraram oito. Mas essas oito horas não dá para curtir família. Não, não dá, não. Alguém está cansado, ligado à televisão, à internet, conversando com o mundo. E as dores, você vai engolindo, você vai engolindo. O que você não põe para fora, vira veneno para dentro. E viram doenças. Viram doenças. Então, esse mal do século é a depressão, mas também eu adoro a parte informática. Eu uso o celular, eu uso todos os programas. Curto o caldo da lua, eu realizo pela internet. Todos os eventos, preciso. Agora, é muito diferente você, eu conversar com você com palavras. Escrever palavras sem expressão, sem tom da palavra, sem olhar no olho. Não, é outra coisa, Geraldo. E sem o toque. É. E a entonação, a palavra escrita é fria. É. E a entonação? Tem até... Há quem chame de anedota, mas o caso do filho, o Fabinho mora no interior, ele foi estudar na capital. Mandou um telegrama para o pai. E o pai foi lá, bravo. Como é que você faz um negócio desse? Manda um telegrama assim, pai, mande dinheiro. Não, pai, não foi isso que eu falei, não. Ele falou assim, pai, mande dinheiro. O to é a leitura. Muda completamente. A leitura. Então, a palavra falada tem esse poder. Podem ser as mesmas palavras, a mesma frase. Mas e a entonação, a pontuação? O tom de voz? Que ele pode se elevar, pode abaixar. Isso as pessoas estão perdendo. Isso está se perdendo. E dizem que ninguém tem uma segunda chance para causar uma boa primeira impressão. Sim. Se a minha primeira impressão que eu passo, são através de palavrinhas, eu vou discutir ali, se eu deixar, como é que eu vou tentar provar novamente? Eu cometi um erro, uma vez, escrever alguma coisa com a pessoa, e no final, para ser gentil, um tom carinhoso, talvez, eu coloquei aquele riso, o RSS, a pessoa me pergunta, por que você está rindo? Como é que eu vou explicar por palavras que, às vezes, o tom da palavra... Tem que ser pessoalmente. Então, as pessoas têm fome, têm fome de comida, têm fome de presença, têm fome de contato, de conversar. E está virando um silêncio. Eu ainda prefiro o encontro. Eu gosto do diálogo ao vivo, trocar, porque eu ainda sou meio resistente a essas tecnologias ainda. Eu já falei isso aqui algumas vezes, não gosto de ficar repetindo, não. Mas, é o seguinte, eu não sinto necessidade de estar conectado o tempo todo. Então, enquanto eu me sentir bem assim, enquanto eu satisfizer as minhas necessidades, tanto em nível pessoal, quanto em nível profissional, está bom. Eu não quero mais o que isso. Eu quero conviver com pessoas. Eu quero ouvir. Não é trocar mensagens por uma tela. A gente passa a ter um grupo, a rede social nos deu milhares de amigos, agora amigo mesmo, aquele que... Aí o convívio. O convívio. A experiência do convívio. Sem dúvida. Sabe? Na literatura tem um livro chamado Amor Líquido, que narra muito sobre isso. Mas, assim, é uma leitura muito técnica. É interessante. Mas como é que a coisa flui? A palavra é... Não agradou, deleta. É, exatamente. Deleta. É fácil, né? Deletar. Interessante falar em Amor Líquido. Eu me lembro que há cerca de seis anos, eu entrevistei a psicóloga Débora Meirelles Costa, no espaço literário OptiLibres no Radar, que pedia para indicar um livro que ela indicou esse livro, Amor Líquido. Amor Líquido. Exatamente. Então, realmente... É um amor, ele fala do relacionamento, mas de uma maneira assim... É igual um éter, abriu, dilui facilmente. Facilmente, é. É uma linguagem meio enjoadinha, o livro, mas ele aborda essa questão. E a hora que você percebe, você lembra do livro em todos esses momentos aí, que é deletar, né? A palavra perigosa de... É uma palavra que até há alguns anos não existia na língua portuguesa, né? E ela foi introduzida. As pessoas levam anos, dias, para conquistar a confiança de uma pessoa, o dia a dia, conversar, as diferenças, né? O relacionamento, as peças se encaixam, mas as pessoas são diferentes. Então, um completa o outro é aquilo que você não é. Aí, de repente, chega uma linguagem, não agradou, deleta, só porque o outro mostrou uma verdade que você não gostaria de ouvir, e você deleta o outro porque não se adaptou à minha expectativa. Então, nós não queremos amigos. Nós queremos bonequinhos, cópias da gente, para nos elogiar. Que concordem com tudo que a gente fala. Aí você pode até conseguir, mas você tem que assassinar a personalidade daquela pessoa primeiro, anular totalmente, né? Gerardinho, vamos voltar aqui para o Centro da Valorização da Vida. Já existem pessoas que se apresentam para atuar como voluntárias? É, tem... Eu, olhando-se na página, 214 pessoas. Agora, alguns manifestaram que querem ajudar por fora, querem ajudar na organização. Outros já querem, já estão ansiosos em querer participar. Só que tem um treinamento, tem um curso. Tem que ter um perfil. Tem que ter um perfil. Eu não vou afirmar quem pode, quem não pode. A pessoa vai ser avaliada. Sim, avaliada. Porque se de repente, seria engraçado, né? Falar dessa forma. Se a pessoa não tiver um preparo. Ouvir problemas dos outros. Se você não tiver uma estrutura. E essa estrutura são duas. Psicológica e espiritual. Tem que estar bem consigo mesmo, a primeira. Tem que estar bem consigo. Eu acho que uma pessoa deprimida, nos ajudar. O outro deprimido, é duas pessoas que estão se afogando, um querer salvar o outro na hora de nadar. Vão se abraçar. Vão se abraçar. Né? É um... Estranho falar dessa maneira, mas pode ser uma verdade. Então, existe esse preparo. Ontem, eu andei assim, enquanto passava os programas de TV, eu fiquei pesquisando. No YouTube, depoimentos, depoimentos. Então, o Rio de Janeiro, promovendo cursos. Psicólogos que foram na reunião. Psicólogos que querem nos ajudar também. Promover esse curso. O Rio e o Belo Horizonte, promovendo o curso. Então, se Deus quiser, teremos isso aqui. Bom, Geraldo, a gente já estamos caminhando para o final do programa. Foi muito bom ter você aqui. Você sempre tem coisas interessantes para falar. Esteja à vontade para voltar quando sentir necessidade. Agradeço a atenção. A porta está aberta. Agradeço a atenção. Esse foi apenas o primeiro de uma série. Está bom? Espero trazer boas notícias. E reforçando aqui, quem quiser conhecer um pouco desse embrião do CVV em Sete Lagoas, pode procurar nas redes sociais. É, pode procurar na rede social. E se alguém quiser participar da reunião, hoje são dia 8, né? No dia 10... 10 de março. 19 horas, no Regina Paz. Dia 10, 19 horas, no Regina Paz. Aberto para quem quiser. Estaremos lá aberto. Vamos discutir algumas questões. Vamos falar um pouquinho sobre o que você vai fazer. E eu estou à disposição. Na rede social, vocês me acham. Geraldo Magela Pontes. Ou por uma CVV em Sete Lagoas. Vocês acham... Vamos achar facilmente. Eu estou à disposição para dar atenção, para conversarmos a respeito. Trocar experiência. Essas pessoas que podem colaborar conosco de várias maneiras. Tem experiências de vida para serem relatadas, né? Isso, quem monta uma fábrica é mexer com coisas. Aqui nós vamos mexer com gente. Então, a matéria-prima... Se é mais difícil, é mais prazeroso também. É mais prazeroso. Não existe uma forma para poder moldá-la. Exatamente. Não existe um molde, né? Não, não existe um molde. E que você realmente... Eu sei que você sempre se empenha muito em todos os projetos que você entra. Eu tenho certeza que isso também será um sucesso. É a minha terapia. Quando precisar, a porta está aberta aqui. Obrigado. Tá bom? Geraldo Magela Pontes. Geraldo, amigo de longa data. Vem falar aqui um pouco sobre mais este trabalho que está desenvolvendo em Sete Lagoas. O CVV, Centro de Valorização da Vida. O Falando Sério de hoje fica por aqui. Temos um novo encontro na próxima semana. Até lá. Tchau. 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 Tchau.